Pensando em mudar a sua sorte? A Lagoa Loteria é o lugar certo para você apostar e pagar as suas contas. Água, luz, telefone e boletos, além de serviços da Caixa Econômica Federal. Aposte a sua sorte na Quina, Mega e Loto na Lagoa Loteria, na Avenida Cis Brasil, bem pertinho da rodoviária. A Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Assistência Social, promove na tarde deste sábado a Festa das Crianças do Serviço de Convivência. O evento, que começa às 14h, ocorre em frente ao CRAS, na Rua João Pessoa. Durante a manhã, o palco e as estruturas para a apresentação foram preparados para receber as crianças do serviço durante a tarde, com brinquedos e outras atividades lúdicas.